Apesar da classificação para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras não planeja abrir mão do campeonato brasileiro. Mesmo com o calendário apertado com os mata-matas, o time lidera o retorno com 70,3% de aproveitamento e a 15 dias da decisão continental já tem uma estratégia pronta para manter-se bem no campeonato nacional. Depois da desgastante classificação em cima do River Plate na terça-feira, o Verdão prepara mudanças para duelar com o Grêmio, hoje às 21h30 no Allianz Parque, pela 30ª rodada do brasileiro. A intenção de Abel Ferreira, porém, é mandar uma equipe capaz de manter o Palmeiras na briga pelo Brasileirão.